Ó, agora eu vou girar aqui o negócio, pra ver se ele é alguma coisa, galera. Vamos fazer primeiro o nosso bug aqui, ó. Ó, vamos lá no nosso bug. Vamos colocar o servidor da Índia. É o bug aqui, ó. Ah, é o... A língua. A língua a gente coloca na Indonésia, né? A Indonésia. O servidor da Índia, tá? Indonésia e Índia. Esse aqui é o nosso bug, tá, ó. Pra gente começar a girar aqui. Vamos ver, ó. Dá, dá. Põe pra nós aí, galera. Hashtag uma especial, hein. Nosso bug. Beleza? Vamos ver se vai sair esse bug que vocês falarem, ó. Tô indo no bug de vocês, galera. Começamos. Não, 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 não. Nossa, velho. Quase, 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 quase. Ah, rapazinha, velho. Nossa, velho. Que coisa. Já começamos bem, hein. Eita, meu Deus do céu. Vai vir a Valkyria agora, hein. Olha o tanto especial que apareceu, galera. Valkyria, Valkyria, Valkyria. Nossa, a Valkyria tá... Vai vir ela agora. Ah, meu Deus do céu. Eita, isso é um negócio da vida, né, velho. Essa índia aí é boa, velho. O tanto especial que tá aparecendo, velho. Eu vou ganhar isso agora, velho. Ai, meu Deus do céu. Que legal esse bug aqui. Vocês viram que legal esse bug aqui, ó. Tá top, né, Goiabinha, velho, então. Nossa, velho. O tanto especial que aparece, galera. A índia aqui é fogo. E pra ganhar especial, olha, vamos ganhar essa lendária aqui, então. Para aí. Não. Que coisa, velho. Oi, velho, meu Deus do céu. Que coisa, cara. Olha o tanto especial, velho. Vai vir mais uma, cara. Olha lá, olha o dragão. Olha só do lado, velho. Que coisa, galera. Agora vai vir uma... É, tem que vir uma top, né, galera? Uma top de quatro, Alisson? Se eu já tenho, seu cara de Pitagamu, se eu já tenho, cara. Ó, o Alisson pediu pra eu jogar uma de quatro. Vamos ver. Ó, Alisson. Vai dar sorte? O Alisson falou que vai dar sorte essa de quatro, hein? Vamos lá, Alisson. Você que fala isso. Olha lá. O Alisson falou que eu vou ganhar agora uma top, ó. Uma top, 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 ó. Nada. Uma épica, beleza. Vamos ver se vai vir, cara. Vamos lá, Alisson. Nossa, velho. Nem parado. Parece que nem perto, velho. Ah, não, velho. Eu acho que Dilma tá dando mais sorte, não tá dando, não, galera? Ah, velho. Dilma tá dando mais sorte, hein, Alisson? Olha lá, ó. É, vamos Dilma aqui que dá mais sorte, né? Tá passando bem pertinho das ideias especiais. Verá a Valkyrie aparecendo aí, ó. Acompanho aí, oi, 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 ninja. Panda, panda, panda. Tá bom. Banda vem 30, né, cara? Devolve 30 pra mim. Aí é top. E aí, cadê a hashtag especial aí, ó, de vocês, seus caro de pitão? Como que você quer a hashtag especial se você não coloca a hashtag especial aí? Olha lá, Dilma dá mais sorte, ó. Mas só veio repetida, cara. Não peguei uma skin nova, cara. Vai vir agora, hein? Isso aí, Pedro. Olha lá. Ai, 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 ai. Esse guaxiri de novo, cara. Esse caro de pitanga eu já tenho, velho. É isso aí, tem que ser especial, tem que ter que valquíria. Tem que vir uma nova aí pra mim, né, galera? Ai, meu Deus do céu. Esse aqui eu acho que eu não tenho, hein? Não tenho, velho. Nossa, só vem skin repetida, velho. Agora vai vir, cara. Confio, o samurai. O samurai apareceu, cara. Ele apareceu pra mim, viu? O piratinho apareceu também. Nossa, velho. Tá aparecendo aí um monte especial, velho. Agora vai desencantar, hein? Olha o dobro, já apareceu o samurai, cara. Aí, aí, tá bom. Tá aparecendo skin top aí, galera. Vai vim, não vai vim, cara. Vai vim, ó. Hashtag especial. Isso aí, galera. Globes também serve. Dragão. De novo você, ó, seu caro de pitanga. Não, passou do lado, velho. E aí, e aí? Esse aqui, isso aí, goiabinha. Dragão, especial dragão. Tem que vir um especial. A valquíria apareceu também, hein? Continua no mesmo país aí, galera. Tá bom, né? Vai ser um monte de coisa aqui, né, cara? G7 jogou, meu nome vai ser Sabogai G7 Flash. Beleza, meu idão? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Samurai, cara? Ai, 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 ai. Rapaz, do lado dele, hein, galera? Do ladinho do cara de pitanga. G7 jogou, meu idão. Rapaz, ele vai vim agora. Tô sendo que o Samurai vai vim, cara. O Samurai verde, cara. Não, cara. Esse astronauta aqui, cara. Isso aí, hashtag especial, galera. Especial. Valkyria, Globlins, Samurai, Ninja. Esse cara de mortadela aqui, velho, mas só vem repetida, velho. Não vem nenhuma nova dessas também que não vem, cara. Tudo repetido, cara. Valkyria deu o ar da graça. Valkyria deu o ar da graça. Vai vim ela, olha. Meu Deus do céu, velho. Do lado, cara. E aí? Vai vim agora? Olha isso. Olha o pir... Para, 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 para. Para, 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 para. Mas que coisa, cara. Do lado da menina. Valkyria. Que coisa. Olha o especialzinho do lado ali, velho. Mano do céu. Mas que coisa. Olha o ninja, cara. Ah, cara. Tá vindo do lado, cara. Isso é muita atelação, cara. Rapaz, do lado, velho. É muita atelação, cara. Tá aparecendo mais especial agora, hein, cara. Nossa, cara. Não tá saindo uma skin... Sem ser repetida. Tudo repetida. E aí, agora? Vem especial? Para aí, para aí. Para aí, isso. Espera aqui. Aqui vem 30. Aqui pelo menos é bom que vem 30. É, eu não falei onde eu falei palavrão, galera. Eles estão ficando doidos. Olha o samurai, hein. Ah, cara. Eu falei? Olha o cara aí, né? Eu falei? É, não falei palavrão, não, galera. Eu falo palavrão, não. Que isso? Caralho. Eles estão com a mente... Meia... Meia... Ah, para aí, 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 para, para, para. Nossa, velho. Vocês entenderam errado, galera. Eu não falei palavrão. Vocês estão entendendo errado aí. Vocês que estão com a mente poluída. É vocês que estão com a mente poluída aí, galera. Nossa, cara. Não vem nada. Tá acabando as fichas, cara. Tá acabando as fichas, hein. E não vai vir nenhuma especial... Nada, mano. Olha, para do lado. E aí, cadê, cadê o hashtag especial? Cadê? Ai, 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 ai. Dei um ursão aqui, mas todas repetidas, cara. Não tá vindo uma que eu não tenho, né, cara? Tá tudo repetido. Ó, Globes. Globes, para, Globes. Para, para. Eita. Pelo menos veio o nosso Globes, 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 Globes. Globes. Ele veio. Pelo menos o Globes veio. É isso aí, Globinho. O cara apareceu aí, ó. Até que enfim, né, galera. Veio o Globes, cara. Pelo amor do cara, velho. O Globes veio. Olha, galera, até que enfim, velho. Agora vem mais um especial para dar o guarda-graça aí. Olha, mano. Do lado do nosso samurai, cara. Última. E aí? É a última, hein? Será que vem alguma coisa agora? Nossa, do lado. Nossa, passou perto do dragão, hein? Ele aqui, tá? Mas acho que não vai vir nada não, cara. Olha, passou perto do samurai, hein? Ai, 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 velho. Você viu a lição? Raspou. Tá raspando, velho. O Bertinha dá risada, né, o Bertinha? Raspou, cara. Olha, tá raspando especial, velho. É pelo nome, o ovo, meu lindão. Peguei, peguei. Nossa, velho. Que coisa, cara. Só raspando, velho. Né, Lovine? É brincadeira. Oi, Guto, Gás. Eu sou o Augusto, gente. Oi, é você mesmo, Guto? Bem do ladinho, cara. Nossa, cara. Olha, do lado da balquinha, velho. Raspou, hein? Seja bem-vindo, Guto, lindão. Tudo bem com você, cara? Pô, que legal, velho. Passou, raspou, cara. Pode girar de 10. Ah, mas vocês é fogo, hein, velho. Pode ser que eu fazia um negocinho. Vocês que agora procuram de 20, cara. De 30, é. Confia? O Albertinho tá dando risada. Oi, vem, vem, vem. Ah, solenho. Oi, nós, meu lindão. Cê é louco, velho. Isso aqui é um acento do coração. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Veio, veio, ninja. Tropicô, cara. Eita, meu Deus do céu. Eita, ele veio, velho. Aí, ó. Pronto, né, cara? Agora você tá contente, né? Aí, Alisson. Mas a gente começou com jogada, né? Aí, mudão. Cê é louco, meu lindão. Nossa, velho. Olha o João Pedro. Passou do lado, velho. Cara. Isso aqui é de... Oi, meu lindão. Vamos lá, cara. Girei uma de 10 agora. O Winix. Vem de 10, cara. Girei uma de 10 aqui agora, beleza? É. Nossa, velho. É só do lado, velho. Vai de Dynamicon, meu lindão. Quase, Vini. Nossa, velho. É pra arrancar o coração. É brincadeira, velho. Legal o jogo, hein? Você viu que gostou do Aji, meu lindão? Nossa, velho. Já tô chegando na salinha aí, tá, cara? Só vou terminar essa daqui. Ó o Meshagloble. Nossa. Nossa. Pego, pego a salinha aí. Só essa boca. Agora não tá nem passando mais perto. Tá passando a primeira. Bora jogar logo. Ó, meu Deus do céu. Vão aí, ó. Que foi melhor, hein? Eu vi a princesa, hein? É, você viu a princesa, minha linda? Eu vi a princesa, minha linda. Ai, não vou brincar com a valquíria, cara. A valquíria só passa perto, cês vindo aí, galera. Essa de sete aqui é legal, cara. Gostei dessa de sete aqui, olha. Ela é top. Ela não é. É, leitão. Melhor é o Todd, né? É o Todd. É o Nescau, né, velho? Dá pro sonho ou foi pro sonho, então? Deixa eu ver. Não, agora não deu, não. É. Foi de boa. Mas tá bom. Obrigado aí. Ninja de novo? Nossa, cara. Passou do ladinho, galera. Então. Entra na minha sala, Nescauzinho. Sala, meu lindão. Cara, é pior que vocês começam a rodar isso aqui, galera. É uma coisa, cara. É uma coisa de doido. Mas é fogo, hein? Mano, é esse Via Valkyria. É o meu jogo do meu prédio. Não, faz isso não, velho. É louco. E cinco. Beleza, lição. Essa aqui vai ser a outra. Oi, galera. Oi, Goto, mais velho, lindão. Cês são meus fãs, né, Goutão? Oi, nós, Goutão. Por que o Gare? O Gare? Mas quem que é o Gare? Oi, Nicolás. Oi, Nicolás, meu lindão. Olha, a Valkyria passa a perna, cara. Pega a Valkyria pra gente jogar, cara.